No dia 5 de outubro de 1988, o Brasil comemorava a chegada da democracia. Após 21 anos de regime militar, a sociedade recebia uma nova Constituição que assegurava a liberdade de pensamento e garantia direitos fundamentais. Uma das conquistas trazidas pela Constituição Cidadã foi o direito à greve. Não foi a primeira vez que a legislação brasileira tratou a questão, mas, finalmente, esse passou a ser um direito amplo do trabalhador brasileiro. Newton já atuava como professor filiado ao Sindicato da Classe nos anos 70. Viveu todas as dificuldades do período do regime militar, principalmente para se manifestar em prol de causas trabalhistas. Se fosse tentar discutir uma greve, era muito difícil, porque o Ministério do Trabalho controlava a Assembleia. A greve era caso de polícia, era tratado com muita violência. As matérias e fotos daquela época são registros de um passado que só motivam a prosseguir na luta pela liberdade. A greve só foi assegurada como direito na Constituição de 1988. Trata-se da suspensão temporária e pacífica do trabalho, com o objetivo de alcançar melhores condições. Essa paralisação deve ser coletiva. Vamos supor, um indivíduo não pode faltar um dia no trabalho e dizer não, eu estou de greve. Não, peraí, só você? É, eu estou de greve. Greve não é direito individual. Greve pressupõe o exercício enquanto direito coletivo. Newton revela que foi graças à atuação coletiva que a classe obteve vitórias importantes. Nós tivemos uma greve histórica, maior da nossa história, em 1989, que terminou num dissídio, onde nós conquistamos o adicional extra-classe de 20%. É um adicional por conta do trabalho que a gente faz fora da sala, que antes não tinha remuneração alguma. O artigo 9º da Constituição diz que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer esse direito. Mas, de acordo com o procurador, quando se trata das atividades essenciais, como as das polícias, por exemplo, esse direito fica em cheque. Inicialmente, a interpretação era dada que apenas os militares não teriam direito de greve. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, matéria que foi ratificada em 2017, solidificou que nenhum policial, seja civil, seja federal, teria direito de greve. Porque os temas ligados à segurança pública estão para além da possibilidade de resposta em relação à greve. Embora a Constituição regule a realização das greves, as conquistas sociais dependem também do bom senso. Na opinião do procurador, lidar com os transtornos que uma greve pode provocar é um mal necessário. Mas, nem por isso, se pode perder de vista os limites para não inviabilizar os serviços prestados. Eu costumo dizer o seguinte em relação a esse tema. As crianças têm que chorar e o choro tem que ser irritante. Porque se o choro infantil fosse agradável, pais e mães simplesmente não fariam nada para contorná-lo. O choro tem que ser desagradável. Portanto, a greve é feita para incomodar. Qual que é a medida? A medida é o incomodar sem inviabilizar. O choro tem que ser transit. O choro tem que serás